No canal aberto desta quarta-feira, nós vamos falar sobre as novas regras para a aposentadoria e também mostraremos uma campanha que vai oferecer testes gratuitos para a detecção de diabetes. Além, claro, das informações da Feira do Livro de Porto Alegre, os fatos do dia, entrevistas, uma agenda de arte e cultura e a previsão do tempo para todo o Estado. É no canal aberto a partir da uma da tarde. Obrigado.